Corresponder na hora que for preciso, como foi agora. E o Balbuena, teoricamente, é o zagueiro mais titular, assim, do Corinthians. Apesar de você estar substituindo ele, você acha que a disputa maior pela titularidade é entre você e o Iago? Não, jamais. Todo mundo tem condição de jogar. Todos os zagueiros já provaram, né, que tem condições. O Pedro fez bons jogos aqui pelo Corinthians. Eu tive uma sequência muito boa também. O Iago vem jogando, o Balbuena. Acho que é uma disputa boa, uma disputa sadia, onde todo mundo se respeita. E o objetivo principal é nós vencermos os jogos e não tomarmos gols. Acho que esse é o principal. A defesa do Corinthians, independente de quem está jogando o tomo bem, acho que é bom para todos os zagueiros. Wilson, apesar do Corinthians ter conseguido, está conseguindo se manter ali no pelotão da frente, no G4 e tal, a torcida, digamos assim, não está tão confiante quanto nos outros anos. Está um pouco preocupada. Com essas mudanças todas, com essas saídas de jogadores e tal, o que você poderia falar para a torcida, para a torcida ficar um pouco mais tranquila e que o Corinthians espera no fim do ano chegar entre os primeiros? Olha, a gente acompanha, a gente sabe dos problemas que o Corinthians vem tendo e teve esse ano, de saída de jogadores, mudança de comissão. Sabemos que isso é muito ruim para um clube. E a gente espera a confiança do torcedor. Os jogadores que estão aqui, eles estão muito empenhados, chegaram muita gente nova, assim como eu. É uma oportunidade única na nossa carreira, está vestindo a camisa de um grande clube como o Corinthians. E a gente passa para o torcedor que confie na gente. A gente vem conversando diariamente no que a gente pode melhorar, no que a gente pode estar entrosando, estar podendo corresponder dentro do campo. Eu acho que vontade nesse grupo aqui não vai faltar. Então, a gente espera realmente a confiança do torcedor. Assim como tem sido nos jogos, a gente vê eles apoiando até o final. Eu acho que isso aí é importante para a gente estar crescendo como grupo, como equipe, para a gente estar correspondendo aí. Wilson, aqui. Você já citou o revezamento de jogadores no sistema defensivo neste campeonato brasileiro, né? Mas sobre o comando do Cristóvão Borges, em 14 jogos, em 13 jogos, tomou 14 gols. Além dessa mexida de jogadores no sistema defensivo, você acredita também nessa oscilação aos alternativas de esquema tático? Já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-1-4-1. Isso atrapalha também a defesa? Olha, o Cristóvão está procurando os melhores meios para poder ajudar a equipe, para ajudar o Corinthians. E ele pegou uma equipe no meio do campeonato. Isso é ruim quando você não começa desde o começo. E está conhecendo o grupo, conhecendo o que é melhor, taticamente, para cada jogador poder fazer a função. E é difícil para ele, é difícil para nós também, essa conversa. Esse entrosamento que a gente tem que ter. Eu acho que isso é uma coisa que acontece, o campeonato brasileiro é muito difícil. Saíram muitos jogadores, assim como tem chegado outros, como eu falei. E até você criar uma base, isso é complicado. Então, a gente está trabalhando forte para a gente buscar um ideal aí, para a gente dar a retomada, procurar não tomar mais gols, que isso é muito importante em um campeonato tão complicado como o campeonato brasileiro. Em setembro é um mês decisivo, porque tem jogos importantes. Além do esporte Recife em casa, tem o clássico com o Santos fora de casa, também pega o Coritiba lá em Coritiba, e tem também o jogo com o Palmeiras, sem se esquecer também da Copa do Brasil. Você acha que no final deste mês vai demonstrar onde o Corinthians vai lutar? Onde o Corinthians vai lutar por título, por G4? Ou pode ficar fora dessas duas questões? Não, isso aí a gente pensa bastante. É um mês com jogos muito importantes. Nós sabemos da dificuldade que vão ser eles, e nós temos que encarar, matar no peito, e ir para dentro desses jogos aí. Independente da dificuldade, nós temos que nos unir cada vez mais, botar a raça, a vontade dentro de campo, para a gente conseguir os resultados nesses jogos aí, que vão dizer muita coisa aí para nós, do nosso objetivo desse ano. Wilson, quando o time começa a tomar muitos gols, geralmente os olhos se voltam à dupla de zaga. Mas você acha que um time que está alterando muito as peças, pode contribuir também para a defesa, de repente, ficar mais aberta, para não ter tanta proteção na zaga, como um time que joga junto há muito tempo? Olha, a defesa, ela começa por todo mundo, né? Não adianta se o nosso atacante não marcar, dar pressão lá na frente, e estourar lá atrás, tomar o gol, a culpa é do goleiro, é dos dois zagueiros, e assim vai. A equipe, quando não toma gols, acho que depende muito da parte defensiva, da linha de trás dos zagueiros, mas conta muito dos nossos alas, que acompanha na marcação, do nosso atacante, do nosso meio, que ajuda para essa bola não chegar tão limpa para os atacantes adversários na frente da nossa área. Eu acho que é um conjunto, todo mundo se ajudar, que quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, e eu acho que é assim que funciona. O Cristóvão chegou a conversar sobre isso, com um grupo de jogadores, seja antes da partida contra o Fluminense, ou depois? Não, o Cristóvão conversa bastante, ele passa bem ciente do que está acontecendo, ele passa para a gente todos os problemas, a gente está sempre conversando, sempre procurando corrigir, para que a gente não venha tomando gols, para a gente poder conquistar os resultados, que isso é o mais importante. E o que te dá mais segurança como zagueiro? Um goleiro que faz milagre, ou um goleiro que não falha, mais regular? Olha, pergunta. É, importante a gente ter um bom goleiro, como é o Cássio, e temos outros grandes goleiros, como o Walter, que já provou, que tem totais condições também, e o importante é a bola não chegar no Cássio, então, a gente tem que fazer de tudo ali, para essa bola nem chegar a ele, nem para que ele faça nem milagre, nem saia gol, acho que é importante nem o chute sair. São, queria que você falasse um pouquinho, para a gente, a respeito dessa partida contra o Sport, e da importância desse resultado, para permanecer no G4. É, um jogo importante dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, o Corinthians dentro da arena é muito forte, então, vamos procurar fazer um jogo seguro, para que a gente não sofra tanto, como a gente tem sofrido em alguns jogos, mas respeitando a equipe do Sport, atento a todos os detalhes, a gente está acompanhando bem, a equipe deles, estamos trabalhando já em cima disso, então, a gente espera fazer um bom jogo na quinta-feira, para a gente poder estar mantendo ali, nesse pelotão aí de cima. Wilson, por favor. Quando você chegou ao Corinthians, você veio com o status de jogador que ia completar o elenco, que ia ser uma opção, e aí, quando você entrou, você fez boas apresentações, acabou até ganhando uma renovação, contato alto, até 2018. Você tem esse objetivo de ser uma peça mais usada, de ser, de repente, um jogador titular absoluto, de ser um ídolo, enfim, qual que é a sua projeção? O pensamento é esse, né, você vir para o Corinthians e pensar em ser só mais um, independente do que as pessoas de fora pensam, eu acho que vai muito da gente, né, eu cheguei aqui no Corinthians no objetivo de conquistar meu espaço, claro, respeitando quem está jogando, mas procurar dar o meu melhor, ter oportunidades e mostrar meu potencial. e claro que um dia eu penso em ser ídolo aqui do Corinthians, claro, com a ajuda de todos, e o mais importante é dar títulos e alegria, né, para o nosso torcedor, que eu acho que isso é o que nos torna um alguém importante lá na frente, dentro do clube. Olha. Obrigado.